Compramos uma chácara e decidimos dar um outro nela Boa tarde pessoal, estamos aqui na chácara recém comprada O tijolo para construir a casa já está aqui Vou estar mostrando vídeo aqui da reforma da chácara Toda semana vou estar mostrando o sítio Vamos lá conhecer aqui a chácara Falou galera O tijolo ali é para construir a casa aqui no sítio A casa aqui é de simples O tijolo ali é para construir a casa já está aqui no sítio Só dá a limpar aqui o terreiro que estava cheio de mato Aqui o sítio está cheio de mato Mas quando estiver limpa aqui vai ficar uma maravilha É bom também porque pega internet Entendeu? Aí a casinha a gente vai fazer lá onde está aquela casinha de pai ali Não sei se dá para tu ver A moça, olha aí gente, depois que eu já capinei aqui Vamos botar aqui, a gente vai limpar isso daqui, irmão Vamos passar aqui o carnaval e aqui dentro Vamos capinei, não tem que eu já capinei aí, olha Só hoje depois que eu cheguei Olha a situação do sítio, nós temos que limpar debaixo da cidade de ave Traz esse mato, manda esse mato de ir para cá